Redofine Caps. Se você assistiu algum vídeo dizendo que você tem aí produtos que vai emagrecer 30 quilos em 30 dias, eu sinto te dizer que isso é mentira, tá? Agora, se tu quer um produto 100% natural, que além de todo o emagrecimento vai te dar saúde sem nenhum efeito colateral, então eu vou te falar mais do Redofine Caps. Eu tô falando isso porque eu vi um outro vídeo dizendo isso e, pessoal, isso não existe, tá? Afinal de contas, são suplementos os que funcionam, né, naturais. Eles vão trabalhar o teu organismo de dentro pra fora. Funciona sim, mas cada organismo é um organismo e você tem que fazer o uso dele frequente, tomando todos os dias aí pra te ir colhendo os benefícios, tá? E outra coisa, um alerta que eu quero te dar já, assim, no início do vídeo. Sites enganosos divulgam o Redofine Caps sem autorização, tá? Então, não dá pra saber se é o do fabricante, porque o do fabricante que testou, que realmente assina embaixo o Redofine Caps, ele só vende no site original dele. Então, não é qualquer site. Preste atenção na hora de adquirir. Pra ser esse que eu vou te falar aqui, tá? Tem que ser o oficial que eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário. O Redofine Caps realmente, ele emagrece, ele funciona mesmo, ele não vai te dar nenhum efeito colateral, pelo contrário. O Redofine Caps, além de te dar todo, ele vai emagrecer, desinchar, desintoxicar, ele vai desinflamar tuas células, afinal de contas nós temos células infladas, inflamadas. E o Redofine Caps, pensando nisso, né? Ele vai a fundo lá, desintoxicando o organismo. Claro que depende de pessoa pra pessoa, no primeiro mês tu já vai notar um certo resultado, mas tu tem que fazer o uso frequente dele, assim, um período mínimo de três meses pra te colher os benefícios. Alguns vão ter mais rápido, outros demoram mais um pouquinho, mas todo colhe os benefícios dele. Porque o Redofine Caps, além como eu disse, que ele foi muito testado, ele tem ali na cápsula dele, olha bem, Espirulina, tá? Que é algo, assim, que muita gente já fala. Psílion, que tu vai ir muito, vai forrar teu estômago, tu vai no banheiro. Então tem a quitosana também, que vai te ajudar nesse quesito. E o cromo que o nosso organismo tanto precisa. E mesmo que tu me diga assim, eu já faço uma alimentação mais saudável. A nossa alimentação hoje não tem suplemento, porque o nosso solo não é tratado. Infelizmente, essa é a verdade. Há milênios, há anos atrás, né? Muito, muito, muitos anos atrás, ele ainda era um solo bom, porque não tava tão, né? Hoje ele é só replantado, 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 e não é tratado. Então, não tem vitamina nenhuma. O que que acontece? A lei, né, de quando a gente já tem uma compulsão alimentar, e talvez você diga, não, eu tô me alimentando e não emagreço. É por isso, não tem as vitaminas que tu precisa ali. Isso acaba desencadeando fraqueza, mais fome, imunidade baixa. Então, o Redofinicap se emagrece, é confiável, funciona, tá? Mas, como eu disse no início do vídeo, adquiri de site confiável, que é o do fabricante que pesquisou nele. Então, eu já tô te deixando o site oficial pra também ver o depoimento de outras pessoas, e não só o meu aqui te contando, falando desse produto, tá? Tá na descrição e no primeiro comentário fixado. E até a próxima!